Música Ei você, curte o Grand Truck Simulator 2 mano? Então eu vou te recomendar o primeiro link da descrição mano, abaixa aí a tela, clica nesse link, tem vários skins top, exclusivo e qualificado mano, pra você estar tendo a melhor gameplay com o seu caminhão, demorou mano? Passa lá, tamo junto. Salve, salve rapaziada, vídeo novo começando mano, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho rapaziada pra estar recebendo todos os vídeos mano, e me segue no Instagram rapaziada que tá aparecendo aí na tela mano. Seguinte rapaz, vídeozão começando de noite aí, já papo deu umas 10 e pouco, 11 horas rapaz, tô aqui com a bikezinha, vim comprar um negócio no posto aqui pra comer, e esse cara já tava encostando lá em casa que hoje não vai pra um pinhãozão. Haha mano, certeza que é o Kaique Zebra, pera aí, não vai dar um pinhão lá na praia de noite rapaz, de moto, entendeu? Aí ó, eu deixo a chave lá, mano, o cara não tá entrando, rapaz, ô filho do Aego, onde você tá indo? Joguei esse carro no rio aqui mano, é né, pode voltar rapaz. Calma então, se eu voltar aí ó, ó, ó. Rapaz, oxe, quem é esse louco que passou ali? Mas vamos lá, vou pegar a startinha. Nossa, essa bike corre hein mano, toma cuidado. O pichão não tá andando, motor bom né mano? É, de RD né? Claro. Aí ó, os meliante aqui no quintal de casa já, ixi, ó o cara. Salve mano. Opa mano, aí rapaz, vocês viram né, Piper e o Ricardo se beijando na hora que eu cheguei né? Pararam rapidão. Eu tô namorado, parça. Boa Panos. Cadê a Garena Free Fire aí? Ó. O cara mandando, mandando. Deixa eu já tirar a startinha aqui. É o Pipero, parece um L. Ó mano. Vou de retro mano, deixa eu tirar aqui. Tem algum pombão no peito dele. Nem emplacamos ainda. Oxi mano. Esse Pipero não rapaz. Olha isso. Não, olha o jeito que você tá andando. Mas aí rapaz, não vai porque esse bode. Dá pra você parar mano, de buzinar? Por favor. Para o alarme. É né? Então quer dizer que você comprou um short igual o meu. Viu? É. Esse aqui eu sempre tive. É. Fala na promoção. Faz com uns 25 anos. Opa, polícia. Poxa, que na miniatura. Ah, nessa tranqueira aqui não né? Onde esse cara vai sem camisa mano? Ô putão. Mano, é só com esse pinico aí mano. Só tem homem aqui rapaz. Não é você não. Eu uso óculos escuros. Vamos meter marcha aí. Vamos, vamos, vamos. É o tal do Vitor Hugo de pinico na cabeça, bora. Eu, cê é louco é? Opa mano. Tá difícil montar nessa moto aqui mano. Vambora. Deixa pra empinar lá galera. Se vocês puderem não raspar mano. Minha GoPro agradece. Vai destruir os kits mano. Vai destruir os kits. Não pode raspar. Não destrói os kits mano. Realmente. Vamos lá pra praia hoje hein mano. Lá embaixo. Isso aí. Olha o caíte aí. Ih, era pra virar aí mano. Vai que é viado. Olha o joio tá aí voado. Vocês não sabem onde tá aí né? Eita, cuidado aí. Eu não tô muito bem das vistas não galera. Cara, eu não tô enxergando as ruas direito. Não achou quem foi e passou de golfe. Olha o golfe cromado. É sério. Outra aqui, dois daqui. Nossa, é mole. É open bar de golfe. 2, 3 golfe. O Thanos tá diferente né? Tá tudo truvo na minha visão aqui. Eu não tô enxergando as ruas direito. Tudo truvo. É golfe cromado que fala. Esquerda aqui ó. Cuidado outro golfe. Eu tenho um problema no cérebro de FPS. Vambora rapa. Foi lesão noturna. Vai sabudir aí mano. Esquerda, esquerda. É milhares. O médico diagnosticou ele com problema de FPS. Os caras não sabem que é esquerda não. Os caras já iam excomungar aí rapa. E os caras é desse jeito. Só porque eu sou pobre. Pobre que anda de Tiger. Tem uma tabacaria. Quem anda de Tiger? Eu não tenho Tiger. Tem um Jetta. Tem um Jetta. Tem um CB querido. CB 300 né? Que eu tô tendo. Vou comprar uma dourada. Uma pilete 800. Se eu comprar uma 300 dourada vocês vão ser meu amigo? O cara tem uma tabacarrilha. Ae faz menos barulho mano. Porque de noite o cara aqui tá dormindo. Eu tô acordado? Eu quero que ele se lasque. É ué. Ah então você pensa dessa foto. Lógico. Aí ó. Só cortam. Só cortam. Na orelha dos caras. Band de vermes. Vai dar polícia. Olha o mini OPS de leilão. Vocês não sabem andar de moto não mano. Nossa. Ricardo. Rapaz. Acabar com a minha moto. Nossa rapaz cara. Então o toque ali em cima do Kaique. Não vou nem olhar pra umas coisas dessas. Kaique saiu voando. E o gordão era em calçada. O gordão tá com frio mano. Esse gordão é louco. Olha aí mano. Bora rapaz. Fiquei ali mano. Tô mutuando rapaz. Sai da frente miserável. Chegamos mano. É quem te perguntou. Ai. Rapaz. Esses caras não sabem andar de moto não rapaziada. Coisa tá feia nessa cidade aqui mano. Tem que abrir uma autoescola. Olha onde vai andar de moto aqui ó. Eu comprei meu RG. Eu comprei meu RG. Comprou RG. RG pra andar de moto. Beleza. É a gente tem habilitação. É bom que o cara com o ano já tem um RG já após. Galera. Como vocês puderem. Olha o grupo lá. Viu mano. Ó. Nossa mano. Onde que a gente tá mano. Que eu não sei. Eita. O gordão é doido. Vai fazer a moto jet ski. As motos são como jet ski né. É verdade. Aí rapaz. Olha essa cena rapaz. Pô. Vou alugar um jet ski ali mano. Vai pegando essa cena. Ó. Cê é louco rapaz. Na praia. Muito louco mano. É a Sofia. Muito louco doidão mesmo. Muito louco doidão. Cadê o zóio? Rapaz. Vai logo atolar a moto de vocês aí. E eu não vou ajudar a atirar viu. Ah. Passar só a moto aqui na onde tá indo. É? Pronto. Não 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 não. Um vitinho. Oi. Vou pegar uma caneca e jogar água no escapamento aqui. Uma caneca. Sai daí moleque. Pô. Eu não posso. Pô. Você não tava com outra camiseta não é. É doido. Eu tava com essa filho. Rapaz. Tá vendo coisa hein mano. Beleza rapaz. Eu fiquei de a pé agora. Ó o grau na areia. O grau na areia. Aê mano. Tô esperando minha moto. Pode devolver minha moto mano. Que eu tenho um vídeo pra gravar. Ó a Taiga dando pico pô. Aê mano. Vai vai. Vambora. Deixa eu dar uma fogueira pra trás. Vambora. Comer um marshmallow. Pra trás de você bora. Oxi. Do nada. Eu apareço na garupa. Ixi. Cadê os caras? Vamos comer um marshmallow rapaziada. O macho. Ixi. Mano esse gordão não tô doido mano. É o gordo bobo. O gordo bobo joga pizza no carro dos outros. Tá velho o gordo bobo. Vambora. Grauzilho. E o Clóvis Basílio. Ai que nessa veio eu sujar o pneu só cara de areia. Não precisei frear ainda ó. Então vambora né. Cadê o Clóvis? Foi mais lido no MC Donaudis mano. Não. Não 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 não. É eu vou pagar junto com ela. Opa entrei aqui na casa dos caras mano. Entrei numa casa aqui mano. Que porra. Opa. Oxê. Vambora. Tudo bem. Tá tudo bem. Bora. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Segura o DS. Alô meus pés porcadinhos. Sem frear hein mano. Não pode frear não. Você é zica hein mano. Grau sem frear. Ô Vitinho e a sua audiência? Hã? A sua audiência tá. Por que que aquele gordo bobo tá indo pela calçada mano? Porque ele tem medo da rua. Mas é isso. Vamos encostar lá em casa mano. Fazer uma resenha. Bora. Mas é o seguinte. Se tiver Itaipava. Tem que ter Itaipava né mano. E aquele cara que fala que tem uma Bram Puru Malti mano. Extra Malti. Sei lá. Duplo Malti. Duplo Malti. Rapaz. O cara é bem puto aquele. É aquele é hein mano. Vamos lá falar um Largs mano. Eu vou chamar um neguinho pra ir falar. De novo. Céu. Mas é isso rapaz. Vou tá finalizando o videozão por aqui mano. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Ou se já assiste o vídeo de uns dias aí e não é inscrito. Demorou rapaziada? Passa no canal dos moleque. Tá tudo aí na descrição. Passa lá e dá uma forcinha. Demorou? É isso mano. Dá um salve rapaz. Salve. Salve. É isso. Valeu falou e fui rapaziada. Tchau. 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 Tchau.